E a tradicional caminhada da fraternidade movimenta os fiéis pelas principais ruas de Terezina, formando uma corrente de solidariedade e também de fé. Este ano, com o tema Acende a Fogueira do Meu Coração, em homenagem às festividades juninas, espera-se um número bem maior do que no ano passado, que foi a reunião de 30 mil pessoas. O evento que já está no calendário anual dos terezinenses, a Caminhada da Fraternidade reúne uma multidão de fiéis encaminhada pelas principais avenidas da capital. Com o tema Acende a Fogueira do Meu Coração, a 29ª Caminhada da Fraternidade convida toda a comunidade para participar deste ato de amor e solidariedade. Todos os anos a caminhada apresenta um tema para motivar os terezinenses, para incentivar essa doação e esse ano não seria diferente. Então a gente traz esse tema de festa junina, do mês junino, com essas cores para tornar a avenida bem colorida e motivar a nossa venda, motivar a doação das pessoas, motivar as pessoas a irem para as ruas, a colorir as avenidas e participar mais uma vez dessa grande ação solidária. Criada há 29 anos, a Caminhada da Fraternidade surgiu como gesto concreto para combater as desigualdades. A edição deste ano traz uma inspiração nas festas juninas, que reúne toda a família e centenas de fiéis aqui na capital. A identidade visual do evento para este ano tem destaque para o Sagrado Coração de Jesus, com camisetas e produtos estampados com o tema, que podem ser adquiridos no Bazar da Fraternidade. A caminhada é livre para todos, é aberto para todo o público, mas nós precisamos sempre convidar, sempre promover essa ação. Então, a gente vende as camisas, a gente convida para a pessoa adquirir, mas pode também participar sem a camisa, não tem problema. Mas, claro, você pode fazer essa ação de doar, esse gesto de doar, adquirindo a camisa e participando amanhã às 16 horas. A Vigésia 9ª Caminhada da Fraternidade acontece amanhã, dia 8 de junho, a partir das 16 horas. Inicia com a Santa Missa no lado da Igreja de São Benedito. Logo após, a gente segue pela Avenida Frei Sarafim e encerra com um grande show da banda Exército de Deus na Poticabana. Venha você também participar. Vigésio 20ª Caminhada da Fraternidade. Obrigado.